Eu sou o Adriano Aristides e eu quero falar contigo sobre um assunto bastante interessante, que é ativos. Você está construindo ativos no trabalho que você exerce? Se a resposta for sim, parabéns para você. Se a resposta for não, está na hora de você realmente se preocupar com isso e construir um ativo na sua vida. Isso mesmo. 95% da população mundial passa despercebido nessa questão de produzir ativos e aí vive sempre naquela de ó vida, ó céus, no que se diz respeito à liberdade econômica e financeira. Apenas 5% consegue realmente se destacar e passar para uma outra margem no que se diz respeito ao mundo dos negócios e um bom faturamento positivo. Mas eu estou falando isso justamente porque eu gosto de ler e está aqui no livro O Negócio do Século XXI, um outro livro que o Robert Kiyosaki escreveu, que é bastante interessante, que é Pai Rico, Pai Pobre. Ele cita muito essa questão do quadrante. É simples você entender. Você vai dar uma olhada e você vai ver isso aqui. Ele fala que 65% da população mundial está no quadrante e são os empregados. Os empregados, eles trocam tempo por dinheiro, esforço por dinheiro, se eles não trabalharem, não recebem, são os empregados, a maioria das pessoas. Por quê? Porque nós vivemos em um sistema onde todo mundo, eu passei por isso, enfim, é educado para arrumar o emprego, passar no concurso e por aí vai. Então, se coloca uma grande quantidade como empregado. Agora, existe uma outra turma que é uma média de 30% que são os autônomos. Isso, são profissionais autônomos que trabalham para si. Porém, essas pessoas entram em um momento de esgotamento, porque elas percebem que não dá para ganhar mais dinheiro, a não ser que elas pudessem se multiplicar. Elas não conseguem fazer isso. Então, são os autônomos. Isso dá um total de 95%. Se você for olhar do lado do quadrante, dá 95% da população que está neste perfil. Agora, do outro lado, tem 4% que são os donos de negócio. Donos de negócio são pessoas que constroem equipes, são pessoas que conseguem fazer o dinheiro trabalhar para elas, são os donos de negócio. E restam apenas 1% de investidores. Isso mesmo. Os investidores, que são as pessoas que realmente têm dinheiro para valer. Esses, de fato, constroem algo assim que chega neste patamar de desfrutar para valer de uma boa liberdade financeira. Bom, mas olhando no quadrante das finanças, você percebe que existem apenas 5% das pessoas muito bem-sucedidas. Por quê? Porque estas pessoas que estão deste lado, elas constroem ativos. Só isso. Essas pessoas que estão deste lado, elas podem construir ativos? Podem. O problema é que passam despercebidos e não fazem isso. Eu quero mostrar para você uma maneira prática de você poder construir ativos. Você, de repente, pode falar assim, Poxa, Adriano, eu sou empregado, ganho um salário mínimo, como é que eu vou construir ativos? Porque você pode imaginar um ativo, por exemplo, de, sei lá, comprar um imóvel e alugar este imóvel. Então, você comprou um imóvel a mais e você aluga este imóvel e isso lhe dá um ativo. Não é um ativo de 2 mil reais, 3 mil reais, um salário, não sei. É um ativo, é um dinheiro a mais. Mas, para isso, precisa fazer um autoinvestimento também. Bom, você só vai construir um ativo a partir do momento que você decidir querer construir um ativo. Eu vou te explicar de uma maneira bem prática de você ser um dono de um negócio com um fabricante que é a FLP. Isso aqui é uma fábrica, tá? Você vai se associar a esta fábrica, tá certo? E isso você não precisa deixar seu emprego ou o seu negócio que você já faz. Você está interessado em construir um ativo, diversificar a sua renda, ter um dinheiro a mais. Tá, olha só que interessante agora. Você tem um amiguinho, certo? E você vai e explica para ele sobre essa questão de construir um negócio a mais. Tá, você conversa com o seu amiguinho. O seu amiguinho também decide adquirir os produtos deste fabricante. A empresa lhe paga 20% só porque você fez essa indicação. Quantas indicações você fizer, mais você vai estar recebendo. Se esse seu amigo decide se tornar um empresário no negócio, ele investiu uma média de R$ 2.000,00, tá? Só por isso, você, a empresa vai pagar para você R$ 450,00 de bônus. Só porque você indicou o seu amigo. Adriano, mas isso aí eu estou construindo ativo? Tá, esse seu amigo, ele está conectado contigo. Ele só conhece a empresa porque você indicou, você foi lá e fez a indicação. Este seu amigo, ele entende o processo do network e ele começa a construir um grande grupo de pessoas que vão consumir ou que, de repente, vai até fazer um negócio. Isso tudo vai gerar para você um ativo que vai variar entre 3% a 18% sobre todo o volume. Entendeu? E o que me deixa muito motivado nos dias de hoje é que você faz tudo isso através de uma plataforma na web, das redes sociais, não é? A internet realmente é uma grande oportunidade para que você possa construir um ativo nas suas horas vagas, final de semana, à noite. E você pode estar trabalhando no seu emprego, na sua empresa, enfim. E esse negócio está funcionando. Você poder fazer negócios em mais de 160 países, construindo ativos toda hora e todo instante. E o melhor, pessoas como você podem construir muito mais do que você dentro desse nosso sistema de negócio. Isso é realmente fenomenal. Com uma plataforma completa de aplicativo, site, enfim. Você tem um negócio que funciona 24 horas, não só no seu país, mas em outros países. Você só precisa tomar a decisão de construir ativos na sua vida. E o network marketing, esse negócio que nós fazemos, principalmente essa empresa, a Forever Living Products, com produtos de excelência, produtos patenteados e exclusivos, lhe dar uma oportunidade de você empreender e começar agora a construir o seu ativo. Caso você tenha interesse, me chama aí no direct, no PV ou vai aparecer um contato meu aqui e a gente pode bater um papo e você vir a construir ativos. Eu comecei a fazer isso desde o ano de 2007. Graças a Deus, foi a melhor decisão comercial que eu tomei na minha vida. Um abraço aqui de Adriano Aristides, diretamente de Aladuas, para o Brasil e o mundo.